Chegamos aqui para mais uma retirada, dessa vez aqui, ó, filho, ó, chegou aí, Atlântico, ó, no Pestana, filho, olha a Pestana, olha a Pestana, Pestana, Rio, Atlântico, hotel aqui na Avenida Atlântica, número 2964. Galera que estiver vindo para a Copa, ó, já vou deixar, ó, vou deixar a informação aí, tá, ó, deixar a informação aí, tá, sobre hospedagem, vou acessar aqui e vou pegar mais informações para trazer aqui para vocês, valeu? É, aqui, mano, veio, veio conhecer o Rio, estiver hospedado nessas mediações aqui, mano, tem tudo, tudo que precisar vai ter aqui do lado, ó, tem a praia aqui do lado, galera gosta da praia, restaurantezinho aqui do lado, tá, aqui na Juá do Meio tem na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, Barata Ribeiro, Tonelheiro, tem bares, tem outros restaurantes, tem hortifrutis, tem mercado, tem lojas, farmácias, tá, e alguns shoppings, tá, alguns shoppings, galeria, e top, top. Vem para a Copa, vem para a Copa, vem para o Rio, vem para o Rio, vem, vem para o Rio, vem, 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 olha, vou deixar aqui o capacete aqui, deixar a chave na ignição, só que não, estou no Rio de Janeiro, né, filho? Não vou dar esse mole, aqui não tem pessoas que vai mexer, mas eu prefiro fazer isso, ó, colocar aqui no bracinho, tirar a chavezinha, e aguardar o amigo aqui liberar aqui o meu acesso, para eu poder ir ali dentro, pegar a encomenda. É isso aí, tamo junto. Tchau, tchau.